Aqui, um bandido perigoso, envolvido com roubo a ban e condenado a mais de 100 anos de prisão, foi recapturado pela PM em contagem na região metropolitana. Ele estava saindo de uma oficina, numa picape, uma caminhonete de luxo, e tentou enganar a polícia com um documento falso, chamando assim na cara dura a polícia de trouxa. Documento mais falso que nota de três conto. Na casa que ele usava como esconderijo, em Betim, já em outro ponto, tá? Os militares ainda encontraram armas, isso aí, ó, que tá aí, ó, dinheiro. E ele confessou, né, que é tudo do tráfico de drogas. Balança, vamos lá. As duas armas, munição, dinheiro e os telefones foram encontrados numa casa. Era ali o esconderijo de um homem foragido da justiça. O vizinho perigoso virou alvo de denúncia. E foi assim que a polícia chegou até ele. Essa pessoa nos relatou que um indivíduo conhecido pela Alcunha de Pintinho, um indivíduo de alta periculosidade, indivíduo esse envolvido em assaltos, roubar banco, passagem por dois homicídios, esse indivíduo estaria morando, se homiciando na residência no bairro Petrovalho, para não ser preso. O denunciante ainda ajudou a polícia com mais uma informação. Ele disse que o homem tinha saído de casa para buscar uma caminhonete que estava em uma oficina. A PM foi até o endereço e conseguiu prender o criminoso no momento em que ele deixava o local. Nós deslocamos para lá o sistema de inteligência da polícia militar, que visualizou o indivíduo denunciado nessa Hilux, juntamente com a sua Amásia, que é até advogada, apresentou uma carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil, após a abordagem. O homem até tentou enganar os militares e apresentou um documento de identidade falso. Mas depois que ele viu que a equipe policial já tinha conhecimento que ele não era a pessoa da identidade apresentada, ele acabou confirmando que esse documento era falso. E que nessa residência teria duas armas de fogo e certa continha de dinheiro que segue a apreendida, que segundo o próprio abordado preso aí, seria dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Ao puxar a ficha do suspeito, a polícia descobriu que ele era foragido da penitenciária Nelson Gria e foi condenado a mais de 100 anos de prisão por diversos crimes, entre eles roubos a bancos com reféns. Tem várias passagens por diversos crimes de roubo. Residência, estabelecimento comercial, a banco, a transeunte. Somando as penas aí, ultrapassam 120 anos de pena já transitado e julgado. O criminoso foi levado para a delegacia e depois vai seguir direto para a cadeia.